Você quer qualidade de vida, energia, disposição e muito mais! Então vem para a Bike de Lucas! Bike de Lucas está aqui no bairro de Iririu, na Rua das Cegonhas, há mais de 20 anos, com as mais incríveis bikes, com condições fantásticas de parcelamento. Bom dia, Lucas! Bom dia, Fábio! É isso mesmo, gente! Se você procura uma bicicleta agora, para o Dia das Crianças, aqui você vai encontrar, com certeza, estamos com modelos a partir de 349, mountain bikes, aro 26 a 389, também temos a febre do momento, que são as aros 29, a partir de 1199. E aqui, Lucas, eu posso parcelar no cartão em até 5 vezes, ou através da financeira pela loja, no crediário da loja, em até 12 vezes. É isso mesmo, gente! Vem para cá, que com certeza você vai fazer a melhor negociação. Bike de Lucas, há mais de 20 anos no mercado, com uma infinita variedade de bicicletas. Bicicleta para o Dia das Crianças, aro 16, a partir de 349 reais. Tem também para você que quer fazer trilha, para você que quer um pouco mais de adrenalina e aventura, mountain bike, aro 26, a partir de 389 reais. E tem também aro 29 de alumínio, que é a febre do momento, a partir de 1199 reais. E Lucas, além destas, tem muitas outras bicicletas, para quem quer curtir este verão, quer ganhar disposição e mais energia. É isso mesmo, gente! Vem para cá, que com certeza você vai encontrar a bicicleta ideal para você. Bike de Lucas, na Rua das Cegonhas, no bairro Iririu, com o telefone... 3437-0432, mas também estamos no Instagram, com a Bike de Lucas, e também na fanpage Bike de Lucas. Procure a gente lá, gente! Quer qualidade de vida, quer disposição, mais energia e uma bike maravilhosa? Então vem para a Bike de Lucas, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você! E aí E aí E aí E aí E aí